Música Quem foi que autorizou? Meu chefe Qual o nome dela, seu chefe? Dona Geni Dona Geni? Ela mandou eu vir trabalhar, mas só que eu podia vir de bermuda, entendeu? Segundo ela, falou que você podia vir? Podia Então liberou? Liberou Dona? Dona Geni, minha chefe Ela é de que órgão? Do detrás O guarda está de bermuda Segundo ele, a diretora dele disse que ele podia vir trabalhar de bermuda E ele está aí no meio da rua trabalhando de bermuda Olha só Bermuda, tatuado Você acha correto um guarda estar no meio da rua de bermuda? Rapaz, eu acho não Eu acho correto não Eu acho correto porque é uma educação de trânsito, né? O cara está trabalhando de bermuda em setor nenhum Não dá respeito, né? Não dá respeito, né? Tem que respeitar o trabalho, né? E é isso aí que vocês estão vendo Detran, educação no trânsito De bermuda Guarda de trânsito Tchau